Olá você, ligado aqui na CJBR, aqui quem fala é o Leo, e com o palhaço do Beuzebú aí de fundo, vocês me acompanham no jogo Dead or Alive 5 Ultimate, olha aí na tela, o que é Ultimate? É o último, o mais recente, o mais moderno e atualizado, não é isso? Se é o mais moderno e atualizado, esse jogo tem que vir com tudo, não pode estar faltando nada nele. Realmente tem vários personagens aí já de cara pra vocês, tem aqui também cenários novos, que eu quero mostrar pra vocês alguns desses cenários, tem vários trajes, biquínis, etc, trajes bem provocantes, infelizmente eles não estão habilitados de cara, você tem que fazer alguma coisa, tem algumas conquistas aí pra habilitar. Como eu tô começando o jogo agora, eu pretendo avançar com o meu save e aí eu mostro outros trajes pra vocês. Já uma gostosinha, gostosinha é eufemismo né, uma gostosona contra o chinesinho aí, e esse aí é o traje padrão tá, se esse aí é o traje padrão, você imagina como que é o traje ousado, o traje erótico do jogo. Uma coisa que me decepcionou no jogo, como eu disse pra vocês, um jogo Ultimate pra mim não pode estar faltando nada, e esse jogo ainda consegue ter conteúdo por DLC, pois é, tem trajes que você não tem como habilitar, você tem que comprar os trajes, eu não esperava por isso. Na minha opinião, uma versão Ultimate tem que vir com tudo, claro que ele vem com mais personagens e muito mais trajes. Vem acho que quase todos os pacotes, eu tava observando, não deu pra selecionar, porque eu preciso habilitar, mas parece que vem a maioria dos pacotes que estavam à venda, mas mesmo assim tem trajes pra você comprar. Get ready, fight! Not too bad I'm ready to fight I'm no pushover, sweetie Sinceramente, esse é um tipo de jogo que eu acabo pegando só pra mostrar pra vocês, não acho que é um jogo que vale a pena comprar, caramba, é com a calcinha de fora mesmo, que luta? Não acho que é um jogo que vale a pena pra quem já tem o Dead or Alive 5, mesmo pra quem não tem, eu acho que a gente tem grandes jogos de luta nessa geração, como Street Fighter 4, Injustice, Mortal Kombat, Eu acho que o Dead or Alive não entrou com força, não investiu direito nessa geração de consoles, como outros jogos, como The King of Fighters, por exemplo. Claro que esse aqui, pra mim, tem um investimento melhor, maior, do que The King of Fighters, mas mesmo assim, não é o nível de Street Fighter 4, ou Injustice, ou Mortal Kombat. Não é o nível de Street Fighter 4, ou Injustice, não é o nível de Street Fighter 4, ou Injustice, ou Mortal Kombat. Então vou deixar vocês aí com a batalha do clone da Akatsumi contra o Hayabusa. Na minha opinião, a personagem mais apelona do jogo. Não esqueça de deixar sua avaliação no vídeo, inscreva-se no canal. Tem a nossa fanpage aí na descrição do vídeo, também tem muita coisa legal na fanpage, curte lá que tá bem bacana. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais, fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri